E aí quando foi nesse dia aí do pênalti do Pato lá que o Rogério Senna adiantou, a gente acabou pegando e fez outra música, rapaz. Isso aí no domingo, cara. Na segunda-feira passou no Globo Esporte, matéria... Ah, então falei, isso aí... Aí o Thiago Leifert ligou pra gente antes de passar a matéria. É mesmo? Ele fez um post no Twitter à noite, aí fui trabalhar na segunda-feira, dando uma olhada e você falou, não é possível. Porque ele falou assim, quem são os gênios do canal Vilinha? Aí eu falei, não, não pode ser sério, eu tinha Twitter naquele tempo, eu fui lá e respondi, despretencioso também. E eles responderam, a produtora entrou em contato com a gente, perguntando se eles podiam transmitir no programa e foi isso. Mas o Leifert ligou pra você? Ele ligou. No seu celular? Ligou. E você não tinha o número dele, não apareceu o Thiago Leifert. Thiago Leifert. Na verdade não ligou pra mim que eu estava em reunião, mas acabou, acho que falou, não sei se foi com você ou foi com o Diego. Acho que foi com o Diego. E ligou, a produtora ligou e aí acabou passando pro Thiago Leifert e aí o Thiago Leifert acabou conversando com o Diego assim, falou, meu, sensacional o que vocês fizeram, eu queria pedir autorização pra poder passar aqui no programa. E aí foi aí, cara, passou naquela ocasião, era a Globo Esporte passando uma matéria nossa, uma música nossa, com certeza foi ali o boom mesmo, que é onde surgiu o Vilinha mesmo. Aí ele falou, pô, agora... Acho que agora tem uma parada aí que a gente tem que fazer alguma coisa aí, meu. Acho que agora vai. Acho que agora vai. É doido. E aí, bom, explodiu esse aí também. E aí vocês falaram, opa, vamos agora dar uma atenção pra esse negócio que tem caminho aqui. Tem caminho, né? Só que aí a gente, que nem, pô, a gente trabalhando, fazendo essa parada mais como hobby também, né? Sim. Pô, vamos fazendo como hobby, então normalmente de final de semana a gente conseguia se juntar na casa. Mas aí a galera já ficava esperando, né? Já ficava esperando. Depois desse aí já ficava esperando. Vinha as mensagens. E aí, qual que vai ser a próxima, né? Pode crer. E nessa época aí que estourou, né? Essa do Pato, qual que foi? Como é que foi a do Pato? Do Pênalti, do Pênalti. Foi do Armandinho. Era lá... Quando o Senna adiantou e saiu comemorando, Eu não quero comentar, tem que se aposentar, vovô. Isso é bom. Da hora demais. Isso é bom. E depois dessa daí a gente acabou, em 15 dias assim, também na Libertadores, acabou tendo aquele jogo contra o Boca, né? Do Amarilha. Do Amarilha. A gente fez isso também. Saímos do jogo aqui, chegamos de madrugada, gravamos o vídeo. E aí passou de novo no Globo Esporte também. Mesmo a gente perdendo, o Thiago Leifert até lembro que ele falava assim, lembra os corinthianos que estavam todos felizes semana passada? Olha eles tristes aqui agora. Isso é louco. E aí passou de novo a gente. E não veio um cachezinho da Globo, não, né? Ah, da Globo, pô, a gente estava em uma exposição emocional, né? Ah, eu sei, mas não custava nada, né? Mandar um cachezinho, né? Ô, Leifert, ô, mano. Até uma caixinha de bovô não podia, mano. Uma moedinha aí, mano. E aí o Corinthians ainda, isso que eu estou falando, em três semanas, basicamente, o Corinthians foi para a final contra o Santos no Campeonato Paulista. A matéria da Globo foi lá. Então foi lá o Marco Aurélio de Souza, foi lá na Vivinha. Grande Marco Aurélio. Um abraço para o Marco Aurélio aí, sangue bom demais. Isso, que boa. Faz tempo que está na Globo, hein, Marco Aurélio? Isso, faz tempo, hein? Faz tempo que está na Globo. Fica aí, meu filho, fica aí. E aí ele foi lá para a Vilinha, fez a matéria de lá com a gente, Corinthians e Santos, Corinthians campeão. Então, cinco minutos de matéria no Globo Esporte, falando do título do Corinthians. Então, assim, em 15 dias a gente passou três vezes ali na Globo, então não tinha como não estourar, né? Aquela época ali foi o Marco, foi ali que virou. E falou, pô, tem que... Tchau. Tchau.